Muito boa tarde amigos, abraço grande aos nossos seguidores, ouvintes, o programa Flávio Azevedo não tem sido apresentado com regularidade porque aqueles problemas que eu havia anunciado Para os amigos que nós estamos tendo lá na emissora, na Rádio Jornal 1340 M Leste Fluminense Ainda não foram resolvidos, o problema lá de cunho da direção da empresa, nada conosco que somos os comunicadores Então eu estou aqui emprestado no estúdio do Colégio Notícias, abraço grande para a galera que está sempre acompanhando a gente Hoje é dia 5 de abril de 2019, sejam muito bem-vindos, vamos tratar de alguns assuntos interessantes Jones Cardoso, fala meu irmão, beleza? Igor Moraes, boa tarde? E para todos que já estão chegando aí, nos acompanhando, vamos tratar de uma série de assuntos Olha só quais são as pautas de hoje aqui Mudanças no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito A Prefeitura ganhou uma ação que existia lá contra a diretoria e tal E vai haver mudanças por lá, é uma das nossas pautas hoje aqui Vamos falar de segurança pública Foi aprovado ontem na Câmara Municipal um recurso para a contratação de policiais militares Que serão remunerados pela Prefeitura em seu dia de folga Venderão sua mão de obra para a Prefeitura No intuito de fortalecer a segurança da nossa cidade Boa tarde, Lucie Magalhães, seja muito bem-vinda Vamos falar do ordenamento do trânsito da nossa cidade Eu tenho recebido algumas reclamações importantes sobre o trânsito Sobretudo próximo às escolas, às unidades escolares Com destaque para as escolas particulares Vamos tratar desse assunto hoje aqui também no nosso programa Vamos falar de meio ambiente De escarte irregular, de poda e entulho Vocês não vão imaginar onde a galera está jogando resto de obra Poda de árvores sobretudo, galhos, essa coisa toda Assunto que nós vamos tratar hoje aqui também no nosso programa Flávio Azevedo Gisele Silva Costa, boa tarde para você Minha gente, na pauta aqui também, educação Vamos falar do transporte de alunos do ensino regular E do transporte de universitários Eu tenho recebido muitas queixas, muitas informações Muitos pedidos de socorro Vindo de ambos os segmentos E vamos tratar desse tema aqui também hoje No nosso programa Flávio Azevedo E quero cumprimentar o Banco de Sangue O Hemonúcleo de Rio Bonito Que completou 25 anos ontem De atendimento ao público Não só ao público de Rio Bonito Mas a toda a região O Banco de Sangue, como é chamado O Hemonúcleo do Dr. Edson José da Silva Completando ontem 25 anos Parabéns a toda a equipe do Banco de Sangue Parabéns Rio Bonito Por ter um equipamento tão importante De vez em quando sofre lá um problema O Banco de Sangue foi implantado pelo prefeito José Luiz Antunes em 1993 Se não me engano, foi acho que a primeira obra importante Do prefeito Mandiocão à frente de Rio Bonito Lá no seu primeiro mandato Primeiro mandato que foi muito mais bacana Do que esse que ele está promovendo hoje Diga-se de passagem Então nós vamos tratar desse assunto Vamos falar da limpeza dos bairros O que está acontecendo? Minha gente, eu tenho recebido inúmeras reclamações Também sobre essa questão da limpeza dos bairros Então são assuntos e temas Que nós iremos pautar hoje aqui No nosso programa Flávio Azevedo Direto do estúdio do ConLeste Notícias Mais cedo eu estive no programa Entrevista Que é um programa do ConLeste Notícias que eu faço Estive conversando com o presidente da Câmara de Rio Bonito Vereador Humberto Belgas sobre vários assuntos Vocês podem acompanhar o que nós conversamos Já está disponível no meu canal No meu canal no Youtube Está disponível também na minha página Nas minhas mídias todas aí Essas informações Quem quiser acompanhar Beleza Angélica Martins Marcelo Rosalino Sheila Santos Lígia Maria Minha amiga Renata Massulo Grande abraço para você Renata Você outro dia comentou comigo Sobre a questão Da escola José Reis Não está recebendo alunos Com a idade Acima dos 18 anos Nós tivemos inclusive A vereadora Marlene Tratando desse assunto Na Câmara Municipal Dias atrás É uma pauta que eu quero trazer Para os próximos dias Também aqui no nosso programa E agradecer a moçada Que está acompanhando a gente Ligado aí no programa Flávio Azevedo Sejam muito bem-vindos Deixa eu só dar um start aqui Do nosso programa Também no meu Facebook Pessoal E já agradecendo os amigos Desejando a todos aí Um bom fim de semana E o programa Flávio Azevedo Está no ar Para você Que está aí ligado Na nossa programação Seja muito bem-vindo Saudade dos amigos Galera que sempre acompanhava A gente diariamente Saudade dos amigos Que estão sempre Nos prestigiando Mas a culpa não é minha não A culpa E aí eu vou ter que Ser deselegante Com a emissora Que me acolhe Lá com a rádio jornal 1340M Leste Fluminense Porque o problema está lá Houve lá uma mudança De diretoria E aí quem assumiu O comando da emissora Encontrou lá Algumas questões Que não estavam em contrato E aqueles que já Estavam à frente Não, mas agora Você assumiu o problema O problema é seu Enquanto eles estão Se resolvendo A informação que eu tenho É que nos próximos dias Devem resolver Essas questões Então Enquanto eles estão Resolvendo esse problema Eu vou aqui Pelo estúdio Do nosso Conlete Notícia Que me acolhe aqui Com muito carinho Sempre Trazendo as informações Para os amigos Que estão aí Prestigiando Nossa programação Minha gente Vamos então Tratar aqui Logo de cara Aqui na nossa Conversa Inicial Deixa eu mandar um abraço Aqui para minha amiga Eloar Rodrigues Pinto Boa tarde para você Eliane Azevedo Peçanha Minha amiga Letícia Moutinho Nos acompanhando aqui também Abraço para vocês Compartilhem Viu meus amigos Compartilhem o vídeo Porque hoje tem Bastante assunto interessante Não esqueçam De deixar uma curtida Na nossa página Na página do Flávio Azevedo E pedir aos seus amigos Que tem Facebook Que dê aí também A sua curtida O programa daqui a pouco Sobe para o meu canal No Youtube Também Para os amigos Que não tem Facebook Poder acompanhar Mas vamos falar aqui Das mudanças No Instituto de Previdência Dos servidores municipais De Rio Bonito É um assunto Que tempo estão Pedindo para eu tratar E eu gostaria De tratar Desse tema Agora aqui Com você Que está ligado No nosso Programa Flávio Azevedo Rita Obrigado aí Pela sua participação Também acompanhando A gente aí Jocilene Barbosa Boa tarde É o seguinte Minha gente O prefeito Mandiocão Venceu Aquela pendenda Judicial Que tinha contra A diretoria Do Instituto de Previdência Não é segredo Para ninguém Que o prefeito Mandiocão Tenha aí As suas diferenças Com a diretoria Do Instituto de Previdência Que ele entende Ser uma diretoria Primeiro Ligada ao pessoal Da ex-prefeita Solange Almeida E segundo Uma galera Que não é alinhada A ele E Houve até Uma tentativa De intervenção Do Instituto de Previdência E eu fui frontalmente Contra A isso Que aconteceu Eu falei Prefeito O senhor tem todo o direito De querer tirar Do Instituto de Previdência Eu sempre falei isso O senhor tem todo o direito De querer tirar Do Instituto de Previdência Aqueles que lá estão Comandando Mas isso tem que ser feito De maneira legal Sem ser atabalhoado E agora Aconteceu De maneira legal A direção Do Instituto de Previdência Será substituída Por exemplo Dizer que dos amigos Foi a decisão Aconteceu na última Quarta-feira Quarta não Segunda ou terça-feira Segunda ou terça-feira Saiu a decisão Segunda Segunda-feira Segunda-feira Saiu a decisão Judicial Autorizando o prefeito A mudar a diretoria Do Instituto de Previdência Opa Legal Aí sim Aí sim Calçado pela justiça Calçado pelo poder judiciário O prefeito fazendo O caminho que deve ser feito Bacana É mais ou menos por aí Eu sempre falei dessa maneira Querer entrar no peito Tirar o pessoal de lá A força Não rola Agora Se tem mandado judicial Se tem decisão da justiça De que o grupo Que está no comando Do Instituto de Previdências De Previdência Dos servidores de Rio Bonito Deve ser substituído Bacana Ordem judicial Tem que ser cumprida Eu sempre digo isso Para as pessoas O caminho é esse aí Então saiu essa decisão Deixa eu dar aqui Boa tarde Para a minha Aliás Minhas duas Professores Minhas duas ex-professoras Rita Cardoso Pintas Minha professora de português Lá na época que eu estava Na sexta série Grande abraço para você E minha professora De geografia e história Me acompanhando aqui Nazaré Pintas Boa tarde para você também Obrigado pelo carinho Então minha gente A galera que estava Querendo que eu tratasse Desse assunto Do Instituto de Previdência A história é essa Até recebi um despacho Mas eu não tive tempo De ler ainda A decisão judicial E o prefeito Tem estado Em reunião Com seus colaboradores Para nomear Uma nova diretoria Para o Instituto De Previdência Dos servidores Municipais de Rio Bonito Eu quero aproveitar A oportunidade Para dizer Para você Meu amigo aposentado E sobretudo Para você Que está na ativa E um dia Vai se aposentar Eu penso Que vocês precisam Ser um pouco Mais próximos Do Instituto De Previdência Seria muito interessante Se os nossos amigos Fossem mais próximos Do Instituto De Previdência Por vezes Eu percebo A galera Muito distante Do Instituto De Previdência Ah, mas eu não quero Participar Não quero entrar A gente precisa participar É Instituto De Previdência Dos servidores Municipais De Rio Bonito Então Você servidor Tem que se apropriar Daquele espaço Que é seu Não dá para ficar Em cima do muro Até porque um dia Você vai se aposentar Então desde que eu conheço O Instituto De Previdência Eu comecei a fazer Jornalismo Em Rio Bonito Em 2005 2006 E sempre foi Uma queda de braço Uma coisa meio Tumultuada Entre Instituto De Previdência Com Prefeitura E muito ausente O servidor Eu lembro Que eu fui Em 2000 E eu não lembro Se era 2009 Ou 2008 Eu fui Numa eleição Do Instituto De Previdência E no universo De 2 mil Servidores Municipais Compareceram Lá na eleição 15 pessoas Praticamente A diretoria Da chapa Que estava concorrendo As chapas Que estavam concorrendo Ali Então assim Meu amigo Servidor Da Prefeitura De Rio Bonito Você precisa Se aproximar Do Instituto Aquilo é teu Conhecer Como é que funciona Mas é seu Aquilo lá Sobretudo Nesse tempo Que se trata De reforma Da Previdência E tal É importante Destacar Uma pergunta Que geralmente Chega para mim É o seguinte Quem será O novo comandante Do Instituto De Previdência Nem imagino Nem imagino E pelas conversas De bastidor Que eu tenho Acompanhado Nem o Prefeito Imagina Quem pode ser Esse comandante O Prefeito Tem conversado Tem tentado Encontrar um perfil Para comandar A casa ali E tal O Instituto De Previdência Tem uma Regulamentação Que precisa Ser seguida Não vai Desmontar O Instituto Conforme É a vontade De alguns Não vai Desmontar O Instituto Ele precisa Seguir Aquela Legislação Com representantes Da Câmara Representantes Da Prefeitura E isso Vai continuar A decisão Judicial Desculpe A decisão Judicial Ela vem Apenas Para mudar A diretoria Mas a configuração De cargos Essa coisa toda Continua E penso Que o Prefeito Vai ocupar Esses espaços Que não eram Dele Com pessoas Dele É claro Que isso Fica muito Nítido E eu gosto Sempre de dizer O seguinte Que a grande Preocupação Do Prefeito José Luiz Antunes Com o Instituto De Previdência É muito Parecida Com a Com a Preocupação Que ele tem Com o Hospital Da Civargas É porque são Espaços Que não são Dele Espaços Que ele não tem Que ele não tem Controle Que ele não tem A mão E isso Acaba incomodando Muito Do nosso Prefeito Mandiocão Que é um sujeito Vaidoso Nós sabemos disso Priscila Pega um copinho D'água ali Para mim Por favor Então minha gente O que acontece Diante desse cenário Nos resta Aguardar Para ver Quais serão As cenas Dos próximos capítulos Que bom Agora vamos torcer Para que tudo Ande corretamente Diz aqui Minha professora Nazaré Para que nós Aposentados Possamos receber Corretamente Pois isso É o nosso direito Bom Recado aqui Para os amigos Aposentados Eu fico Muito preocupado Com essa A única coisa Que eu tenho Para pensar Diante desse cenário De mudança É o seguinte Eu não consigo Ver Um diretor Do Instituto De Previdência Nomeado Pelo Prefeito É Enfrentando Do Prefeito Cobrando Do Prefeito Os repasses Quando não Aconteceram Preteando E brigando Com o Prefeito Quando aquele Dinheirinho Que ele Desconta Porque ele Acha que tem Que descontar Mas não é Para descontar O Instituto De Previdência Ele tem que receber Um recurso Da ordem De Um milhão E cem mil Por mês É mais ou menos Por aí Um milhão E cem mil Um milhão Cento e pouco E tal Variável Mas é nessa hora O Prefeito Vai lá e desconta 80 mil reais Desse valor Para poder pagar Isso, pagar aquilo E tal Isso é na cabeça dele E na verdade Esse desconto Ele é indevido A antiga diretoria Que não era ligada Ao Prefeito Tentava Brigava Lutava Reclamava Botava a boca No trombone Diante desse cenário Quando acontecia Alguma coisa também Lá no Instituto De Previdência Que não agradava O Prefeito Através do seu grupo Também peitava Reclamava Denunciava Questões que aconteciam Duvidosas Que aconteciam lá Agora Como pode ficar Todo mundo Amigo Eu não sei Se vai haver Esse enfrentamento Eu lembro Do governo Anterior Do Prefeito Mandiocão Que a direção Era alinhada A ele E problemas Aconteceram E nós não ficamos Sabendo Ficamos sabendo A diretoria Do Imprevirbe No tempo Que era alinhada A ex-prefeita Solange Também não Víamos ali É claro Que os problemas Aconteciam Mas eles eram Amortecidos E nós não ficávamos Não ficávamos Sabendo Então O que me preocupa É apenas isso Que o prefeito Coloque lá Alguém dele Que não vá Por medo De perder A função A nomeação Etc E tal Não vá Peitar o prefeito Quando aconteceu Os repasses Com descontos Indevidos E tal Essa problemática Toda Então assim Não fiquem muito Meus amigos aposentados Entusiasmados Com a possibilidade De receber em dia Não Muita calma Nessa hora Porque eu Penso que o prefeito Tem razão Afinal de contas Ele está amparado Pela justiça Nessa decisão Mas eu particularmente Não vejo como um grande ganho Para os aposentados Sinceramente Não consigo ver Eu estava conversando Com uma amiga Aposentada Dias atrás E comentei com ela O seguinte Falei Minha amiga Você já viu Diretor de colégio Peitar o prefeito Ou a prefeita Diretor de escola As escolas em Rio Bonito A maior parte delas Está caindo nos pedaços Precisando de reforma Precisando de uma série De questões Você já viu Algum diretor Vira público Não é esses memorando Que ninguém vê Que ninguém sabe Que o prefeito Não dá confiança Não A gente sabe Que o diretor Ele corre atrás Internamente Memorando O ofício E tal Eu estou falando Vira público Vira público Cobrar Mostrar os problemas Que a escola Está enfrentando Você não vê isso acontecer Por quê? Porque a diretoria Daquela unidade escolar Seja em que governo Foi Que município for Ela é parceira Do prefeito E aí Lógico Que vai ficar na dela Vai ficar comendo Ali a batatinha podre Por uma série De razões Vai acontecer o mesmo E previr A batatinha Vai ficar podre O sujeito Vai ter que ficar Roendo ali Em nome da relação Política Em nome da Então isso me preocupa Bastante Em relação ao Instituto de Previdência Dos servidores Municipais De Rio Bonito E assim Alô prefeito Faça os repassos Direitinho Para com esses Descontos marreta Esses negócios Que você tira Da cabeça O nosso prefeito Ele é muito temoso E é por isso Que carinhosamente Eu chamo ele De Pangaré E eu quero até Dar esse esclarecimento Tem muita gente Que acha Fica chateado Quando eu uso Esse termo Pangaré Para nomear o prefeito Achando que eu estou Chamando ele de burro Minha gente Burro seria eu Se chamasse o prefeito De burro Porque o nosso prefeito De burro Não tem nada Agora temoso Para desgraçar Ele é A teimosia Do prefeito Mandiocão É de assustar É um sujeito Extremamente complicado De lidar Temoso toda a vida Tem que falar Dez vezes Genioso Cheio de nó Nas costas Como dizia Meu saudoso pai Não Hoje não pode Falar com ele Não Porque não sei o que Não 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 Hoje pode Conversar Porque Esse é um tipo De situação Que Não consigo Me adaptar Tem gente que consegue Se adaptar Isso Eu não consigo Esse papo de Não fala com ele Hoje não Porque ele hoje Dormiu com a Com a cueca rosa Então não pode Falar com ele não Deixa para falar Amanhã que ele vai Dormir com a cueca azul E aí Pessoal Desculpa Então é por conta Desse Desse jeito Dele Que ganha A nomenclatura Carinhosa De pangaré Pela teimosia Pela obstinação Pelos ouvidos Surdos Para escutar Sugestões Não é porque O cara é burro Porque de burro Não tem nada Ninguém consegue Ser prefeito Quatro vezes Em uma cidade Sendo burro Desculpa Burro sou eu Se achar que ele é burro Ele é temoso E Quando empaca E aí Daí vem o nome Pangaré Papai Meu pai Tinha Tinha Sítio lá Na Serra do Sandê E Eu lembro Quando o burro Empacava Rapaz O burro Quando empaca Você pode quebrar Uma vara De bambu No longo dele Que ele não sai do lugar Ele quando empaca É uma desgraça O pangaré É uma desgraça Quando ele empaca Não vai para frente Nem para trás Ele empaca E o nosso prefeito Infelizmente Ele tem Esse perfil Ele quando empaca É uma desgraça Não adianta mesmo Pedir Falar Conversar Ele empaca E aí Meu irmão É só na vontade dele Por isso O nome carinhoso De pangaré Eu sei que ele fica Muito triste com isso Mas não tem Uma outra nomenclatura Que Que melhor Exemplifique Cabe a nós Agora Aposentarmos Cobrar Perfeito Minha professora Nazaré Falando aqui Meu amigo Roberto Ramirez Boa tarde Para você Rosilane Bruncler Passando aqui Para a gente Eu quero aproveitar A oportunidade Que Rosilane Está aqui Nos acompanhando Aqui E dizer que Rosilane Comanda o Instituto De Previdência De Silva Jardim E é uma administração Elogiável Eu de vez em quando Encontro aqui em Rio Bonito Algumas pessoas falando assim Não Porque o Instituto De Previdência De Rio Bonito Tem que fechar Tem que acabar Não sei o que Olha só Se você falar isso Pensando no Instituto De Rio Bonito Faça uma visita A Silva Jardim Vai lá No Instituto De Previdência De Silva Jardim Que é comandado Pela minha amiga Rosilane Bruncler Que faz um trabalho Elogiável Não é elogio Só nosso aqui Não Elogios aí Que chegam De todas as partes Chegam elogios Elogios para Rosilane Por outro lado Também Vale acrescentar Que por lá Os recursos Não atrasam O prefeito Lá Não faz descontos Indevidos E quando tem Algum tipo de problema Rosilane Com a sua equipe Estar apostas Para cobrar Quero aproveitar Para cumprimentar Aqui Rosilane E dizer para os amigos Que tem essa ideia De acabar com o Instituto De Previdência Não precisa acabar não É só a prefeitura Fazer o repasse Direitinho Gerenciar a grana Que chega direitinho Que dá para fazer Um trabalho bacana Inclusive Os últimos números Que eu tenho De Silva Jardim Lá do Instituto De Silva Jardim Do Instituto De Previdência Dos servidores municipais Lá de Silva Jardim Que é comandado De 80 milhões Na conta do Instituto De Previdência Quero lhe cumprimentar Dos servidores De Silva Jardim Olha que diferença Enquanto o Rio Bonito Está de pilhas na mão Lá em Silva Jardim O fundo O Instituto Tem um fundo Com 96 milhões De reais Depositados Aqui em Rio Bonito Aqui em Rio Bonito Tinha 10 Chegou a ter 10 milhões No fundo Mas por conta Dos repasses Descontados indevidamente Pelo prefeito Mandiocão Por conta Das barbeiragens Da ex-prefeita E do atual prefeito Que se revezam No comando Da prefeitura Nos últimos Quase 30 anos Esse dinheiro Desapareceu Ninguém levou Para casa não Tá minha gente Os 10 milhões Que tinha lá no fundo Do Instituto De Previdência De Rio Bonito Ninguém levou Para casa não Simplesmente O dinheiro Vinha faltando E a diretoria Do Instituto Em vez de peitar O prefeito Acionar Cobrar Eles lançavam A mão daquele Valor Que estava lá No fundo Para pagar A diferença Aos aposentados E pensionistas Só que aquele negócio Uma hora o dinheiro Acaba Se você não coloca No lugar Aquilo que você pega Uma hora o dinheiro Acaba E foi o que aconteceu Aqui em Rio Bonito Seguindo em frente Aqui com a nossa Com o nosso papo Aliás Rosilane Nós estamos Namorando Uma entrevista Acho que já tem Uns dois anos Para a gente falar Sobre essa questão Da previdência E a gente precisa Bater esse papo Sucesso aí Para você Minha gente Seguindo em frente Aqui com o nosso Programa Flávio Azevedo Hoje aqui no Com Leste No Com Leste Notícias Deixa eu só fazer Uma propagandazinha rápida Minha amiga Maristela Está hoje Na Brasil Festas Está hoje Não está agora Na Brasil Festas Até recebi fotos aqui Está na Brasil Festas Ensinando Dando aula De decoração Em ovos de Páscoa Com papel arroz Então é uma oportunidade Inclusive para quem Quer fazer Uma rendazinha extra Em Rio Bonito Na loja Tem evento Tem festas Ali na rodoviária No centro de Rio Bonito Você pode buscar Informações sobre a Maristela Teve uma aula No sábado passado Bem bacana Passei por lá E agora Na próxima semana Nós teremos Outra aula lá também Os amigos Fiquem de olho Mas agora Está acontecendo Na Brasil Festas Em Manilha Em Itaboraí Maristela está lá Dando sua aula Já recebi foto aqui Cheio de gente Passando por lá Abraço a minha amiga Maristela E a galera Da Tem Eventos Tem Festas E da Brasil Festas Também Bom Vamos lá Vamos seguindo em frente Com a nossa conversa Minha gente Vamos falar de segurança Pública Ontem A Câmara Municipal De Rio Bonito Aprovou Primeiro aprovou Um convênio Da Prefeitura De Rio Bonito Com o governo Do estado E esse convênio É para que se estabeleça Na cidade O PROES Que é aquele programa Para quem não conhece Onde a Prefeitura Contrata Um policial militar Na sua folga Para ele Reforçar a segurança Do município Então A escala Do policial Segundo eu sei Se não me engano É 24 por 48 Ou seja Ele trabalha 24 horas E fica Dois dias Em casa Se não me engano É isso Nesses dois dias Ele vai Nesses dois dias Que ele tem De folga Que ele fica Em casa Ele vende Um pouco De policiais De policiais Que irão Contratar Esse policial Vai trabalhar Armado Fardado Reforçando O quadro De policiais No município A ideia Do prefeito Mandiocão É reforçar E a segurança Mas eu queria Aproveitar Aqui a oportunidade Já que nós estamos Tratando disso Lembrar que foi Aprovado também Um orçamento De 195 mil reais Para a Prefeitura De Rio Bonito Aconteceu ontem Eu estava olhando Aqui no Facebook Da Câmara Municipal De Rio Bonito A sessão Já está disponível Para quem quiser Acompanhar E essa aprovação Está lá Disponível Para quem quer ver Quem quiser ver Na Câmara Municipal De Rio Bonito Deixa eu mandar Aqui um alô Para a minha amiga Letícia Boutinho Rapaz Ela deixou um comentário Aqui E eu passei batido Digo que será Seis por meia dúzia Ela falando Sobre a questão Do Instituto de Previdência Conselhos Cargos Diretores de escolas Espaços que serão Ocupados por esse mandato Logo após Dois ou seis anos Troca-se novamente Infelizmente A realidade é essa Dicotomiza A cada mandato Obrigado Letícia Pela sua colocação E falando aqui Sobre a questão Da segurança pública Que é um assunto Que interessa Sempre A todos nós Então vai começar Não sei quando Mas vai começar A Câmara Aprovou Aprovou Que o convênio Seja realizado Se não me engano Já foi realizado Aprovou o orçamento Para a contratação Dos policiais militares De folga E agora Falta a prefeitura Implementar O que me preocupa É que em julho Ou junho Foi junho Foi junho De 2018 Em julho de 2018 A prefeitura Mandou para a Câmara Municipal Uma mensagem Pedindo a liberação De um recurso Para comprar Os equipamentos Para instalar o sistema De monitoramento Minha gente Isso foi em junho Nós já estamos em abril Hoje é dia 5 de abril E nada Saiu do papel Até agora Eu fico me perguntando A Câmara Aprovou ontem O convênio Com o governo do estado E já liberou O recurso Para ser Implementado Nessa parceria Com o governo do estado Para pagar o salário Dos policiais Que prestarão Serviço Na cidade E aí Será que isso vai ser Igual ao sistema De monitoramento Vai ficar lagado Para lá também Como é que vai ser isso Então Fica aqui Essa minha provocação Meu amigo Márcio Noves Diz aqui A voz do povo De Rio Bonito Flávio Azevedo Assim podemos ficar Atualizados Parabéns Márcio Eu que agradeço O seu carinho Meu irmão E sua atenção Sempre com o nosso trabalho Então minha gente Sobre segurança pública Essas são as informações Que atentos Você que tem o seu vereador Conhece o prefeito Vamos fazer a cobrança juntos Eu sempre digo que Não dá para o jornalista Andar sozinho Na cobrança E a sociedade Precisa se organizar E eu vou cobrando daqui Como homem da mídia Uma pessoa da comunicação social A sociedade Encontrou o vereador Pergunta a ele Vereador Como é que está a questão Lá da segurança Da contratação de policiais De folga Para trabalhar na cidade Fiquei sabendo que aprovou Na câmara Como é que está isso Encontrou o prefeito Pergunta Prefeito e aí Aquele projeto Como é que está Então nós precisamos cobrar Minha gente Precisamos nos organizar Estamos cobrando sempre Essas questões aí Essa é a pauta Da segurança pública Que eu separei aqui Para trazer para os amigos Minha amiga Nosso canal no Youtube Tem uma promoção lá bacana Que você compra R$200 em produtos Ganha um cupom Para concorrer Um prêmio de R$5.000 E uma reforma na casa Visitem o Facebook Da Descenza Rio Bonito Que as explicações Estão lá Para você No centro de Rio Bonito Tem 15 dias De funcionamento A Descenza Vale a pena Uma visita Preços diferenciados Lá perto Do restaurante Tatuí Ele próximo A antiga academia Do Alcinério Lá no finalzinho Da rua 15 de novembro Número 415 423 Descenza Rio Bonito Façam uma visita lá Bom Seguindo em frente Aqui com a nossa conversa Minha gente Já que nós estávamos Falando de segurança pública Vamos falar Do ordenamento urbano Do trânsito Sobretudo Recebi hoje pela manhã Um áudio Da minha amiga Yolanda Quem eu quero mandar Um abraço Um áudio Com um pedido de socorro Aliás O que eu recebo De pedido de socorro É uma festa E aí é o seguinte A Yolanda me contou Que ali próximo Ao colégio Atitude Kids O colégio Atitude Ele funcionava Na rua Oswaldo Cruz Agora eu não lembro O nome Eu sempre confundo A de tal Brasil Com Oswaldo Cruz É uma das duas Todo mundo sabe Onde funciona Uma daquelas ruas De acesso Ao hospital da Civargas No centro de Rio Bonito O colégio Atitude Funciona ali já Bastante tempo O colégio Atitude Era equipe 1 Antigamente Comandado lá Pelo meu amigo Alberto Carlos E diante do crescimento Da unidade A direção Do colégio Atitude Alugou um prédio Um prédio Não é uma casa Na 7 de maio Próximo ali É bom preço Então perto ali Da minha amiga Fernanda Fonseca Que é fisioterapeuta E levou O setor de creche O setor das crianças Menorzinhas Para lá E deu esse nome De Colégio Atitude Kids Os menorzinhos Ficam ali E a galera Maiorzinha Fica lá No antigo prédio Do colégio Atitude E assim Eu tenho recebido E hoje recebi Uma reclamação Muito enfática Da questão do trânsito Ali Nada em relação A escola Mas o trânsito Aquilo fica Um pandemônio Desgraçado A gente sabe Que o motorista De Rio Bonito Ele tem Pouco Pouco miolo Quando está no volante É uma característica Nossa dos brasileiros Mas em Rio Bonito Parece que isso Se acentua O sujeito Na hora que está dirigindo Ele perde totalmente Noção das coisas E acontece Uma série de problemas E nesses horários De entrada e saída Das escolas Fica muito nítido A percepção É clara De que os nossos motoristas Que eu chamo Também carinhosamente De mal turistas E são muitos Não são poucos Eu acho curioso É que o mal turista Ele também é pedestre Mas só que na hora Que ele está dirigindo Ele esquece isso Se puder Ele passa por cima De todo mundo Então assim É espaçoso O nosso mal turista Em Rio Bonito Ele é espaçoso Não tem muita educação Não tem muito bom senso E ali minha gente Ela mandou uma foto Para mim De uma caminhonete Grande Dessas parecendo Essas caminhonetes gigantes Tipo Uma Maroque Alguma coisa assim Que quase passa por cima Lá de uma mulher Que carregava uma criança Numa Honda Biz E isso acontece Na Escola Criar Isso acontece No Colégio Rio Bonito No Colégio Cinecista Monsenhor E agora no Colégio Atitude E assim Ferra de hora Da saída e entrada E assim minha gente O pedido das pessoas ali É que a Prefeitura Exerça algum tipo De controle E de presença Ali naquele espaço Para ordenar É uma série de situações Que tem incomodado Aos pais Que deixam E pegam Seus filhos E assim minha gente Eu não posso deixar De dizer o seguinte Se falta bom senso E educação Por parte Dos nossos motoristas Nós temos uma outra questão Também que envolve O poder público Que não é atento E esse crescimento Também precisa ser pensado Você vê só O Colégio Atitude Graças a Deus Aumentou o volume de alunos Bom Bacana Legal isso Bom que a escola Esteja crescendo E se instalou Num espaço Que antigamente Era uma moradia comum Daqui a pouco Quando a Prefeitura Vai ver Está aquele monte de gente Lá Está a confusão armada Às vezes a Prefeitura Não soube Essas questões Minha gente Precisam acontecer De maneira organizada Na hora que você vai Instalar uma escola Que naturalmente Você vai receber Uma grande clientela Isso tem que ser discutido Com a Prefeitura Não estou falando aqui De proibir De não deixar Não é nada disso É simplesmente Haver uma conversa Entre as partes Entre a escola Entre a Prefeitura Por conta Do que se chama De impacto De vizinhança O nome disso Dessa confusão Que está lá instalada Próximo às escolas Se chama Impacto de vizinhança Geralmente A galera Reclama muito Da questão Das escolas Privadas Aqui em Rio Bonito Mas lá no Colégio Maurício Copic Que é uma escola Municipal Na entrada Da caixa d'água Não é muito Diferente não Na hora da saída E entrada dos alunos Ali O negócio Fica uma confusão Também Então assim A Prefeitura Secretaria de Segurança E Ordem Pública Precisa planejar Alguma coisa No sentido de Ordenar Esses espaços Sobretudo Na hora da entrada E saída Das escolas Né Esse dia tinha até Alguma pessoa falando comigo Mas é um absurdo Ter guarda Em frente A escola particular Eu falei Olha só meu irmão O guarda Não está ali Por conta da escola particular O guarda está ali Por conta das pessoas O cidadão que paga imposto E precisa ser orientado Precisa ser protegido Né As crianças Sobretudo Então esse é o grande É uma questão Que precisa ser pensada O guarda não está ali Porque a escola É de rico Como as pessoas dizem Não é a escola de rico Por isso que tem guarda Nada disso O guarda está ali Porque tem pessoas Tem crianças Tem pagadores de impostos ali O guarda recebe O salário dele Dos impostos que chegam Daqueles munícipes Que estão ali O dinheiro que a gente paga De impostos É exatamente para isso Para que as coisas Aconteçam de maneira ordenada Agora É preciso que a prefeitura Através da secretaria De ordem pública Faça um planejamento Chamando as escolas Chamando aí Representantes da sociedade Para discutir esse assunto Que é uma reclamação Que já tem aí Pelo menos Mais de 10 anos E a gente não vê Alguém Realmente sentar na cadeira Para poder resolver Temas dessa Dessa natureza Fica aqui Meu depoimento Sobre esse assunto Que julgo ser Importante Sociedade Poder público E as entidades Precisam discutir Esse tema Bom minha gente Vamos lá Vamos em frente Até o meu amigo Márcio Noves Diz aqui Não só no Atitude Senec Rio Bonito Criar Pois é E as escolas públicas Também Márcio É porque Como a clientela Da escola pública É geralmente Um pessoal De menor poder Aquisitivo Nem todos os pais Dos alunos Da escola pública Tira o carro Da garagem Para poder Buscar os alunos Já nas escolas privadas Isso acontece com maior Regularidade Então a gente não vê Diante das escolas públicas Tanta muvuca Mas também tem Sobretudo ali na entrada Da caixa d'água É um horário de saída De trabalho das pessoas Também Ali na entrada Da caixa d'água Tem uma variante Que não deixa o negócio Bagunçar tanto Que ali não passa ônibus Lá na 7 de maio Você tem ônibus Tem caminhões Que passam por ali Porque é uma via É uma artéria Importante Do trânsito Da cidade Assim como no Colégio Rio Bonito Também lá Na Manual do Arte E aí acaba dando Que propõe Aliás a Manual do Arte Precisa ser pensada Pela Prefeitura de Rio Bonito Além do colégio Rio Bonito A Avenida Manual do Arte Ganhou agora recentemente Ainda bem O Armazém Rio O supermercado Do meu amigo Baú Pessoal do grupo Ibiara Aliás Uma belíssima aquisição Para Rio Bonito Gerando emprego Mais um empreendimento bacana Na cidade Legal Mas o poder público Outra vez eu digo aqui Não acompanha Esse tipo de crescimento Colocaram ali Uma faixa de pedestres No Murundu Parecendo ali Com É uma faixa de pedestres E quebra-mola Ao mesmo tempo Mas o mercado Ele está de cara Para um dos cruzamentos Mais perigosos Da cidade de Rio Bonito O cruzamento ali Da Avenida Manual do Arte Com o trecho Da rua de Lupeçanha Que é a rua da Cedai Da igreja de Ventista Do Bar do Onça Que vai para o centro Ali para a praça Astério Alves de Mendonça Então a Avenida Manual do Arte E a 7 de Maio Ganharam uma mobilidade Por conta desses equipamentos Que foram instalados Nos últimos anos Que precisam de uma atenção Do poder público E a gente percebe Que não tem E não é só colocar Um guarda lá Por vezes é preciso olhar A questão de fluxo A questão do trânsito Tudo isso é importante olhar E a gente percebe Que não existe isso Assim como a escola Criar Que está localizada Na entrada da cidade Ali próximo Ali na Mangueirinha Depois que a escola Criar Ganhou ali ao lado O super marketing Aquilo ali ficou Um pouco mais complicado E a gente percebe Que a cidade vai crescendo Vai ganhando equipamentos Ainda bem Que está ganhando Mercados novos Que as escolas Estão se expandindo Isso é bom Significa que A cidade está desenvolvendo Mas o poder público Continua olhando para ontem É olhando para ontem Como se não tivesse Pessoal Galera que governa aí Pelo amor de Deus Então a cidade está ganhando Está crescendo Mas a gente percebe Nitidamente Que o poder público Não acompanha Não acompanha Esse desenvolvimento Meu amigo Adriano Luz Freitas É rapaz É o homem aí Da mercearia Pé da Serra Que me mandou um recado Hoje pela manhã Dizendo que A banana maçã Já chegou E eu não tive tempo De passar por lá Adriano Vende a banana maçã Mais apetitosa Do mercado Em Rio Bonito Adriano Um abraço para você Meu irmão Tudo de bom Sucesso aí Diz ele o seguinte Aqui o Adriano Estamos de olho Nas eleições Temos que mudar Rio Bonito Acorda Diz aqui o meu amigo Adriano Precisamos Adriano Precisamos acordar Com certeza E guarda a minha banana maçã Aí rapaz Porque É a nossa Melhor banana maçã Da cidade E gente Outro tema Que eu gostaria De tratar aqui Com você É da limpeza Dos bairros E fazer um destaque Aqui O prefeito Mandiocão O prefeito Zé Luiz Antunes Sempre teve Como uma das suas Principais características A limpeza Da cidade A limpeza Da cidade O capricho E eu gosto Sempre de falar Do Mário Sérgio Cortella Grande Mário Sérgio Cortella Tem grande admiração Pelo Mário Sérgio Cortella Que ele fala Da questão do capricho Ele conta a história Da mãe dele Ele diz que chegou Chega na casa da mãe dele Cinco horas da tarde Uma fome danada E a mãe olha pra cara dele Sem ele dizer nada Fala assim Filho Você não almoçou hoje E rapidamente A mãe dele Aquelas italianas Prepara lá um talharinho Traz pra ele Aquele prato de macarrão E em cima Um tomatinho cereja Pra dar um capricho Eu costumo sempre Pegando essa história Do Mário Sérgio Cortella Destacar a minha experiência Como técnico de enfermagem Quando eu estava No curso técnico de enfermagem Em 1993 E Priscila Que minha amiga Não era nascida ainda Funcionava assim 92, 93 Curso Era estágio De saúde pública Nós tínhamos que passar Pelos bairros Humildes da cidade Fazendo uma espécie De umas entrevistas Conhecendo a realidade Da localidade Aquilo era um treinamento Pro tempo que nós Fossemos trabalhar Em postos de saúde E eu lembro que Em muitas casas Casas ricas Casas de pessoas Abastadas Eu entrava Casa bonita Toda preparada E tal Uma coisa toda Uma casa mais pomposa Eu entrava E quando chegava Na cozinha A cozinha estava Com cheiro de azedo Desgraçado Porque tinha uma pia Lotada de louça Do almoço Louça da janta De ontem Louça do almoço De ontem Então a casa Era bonita Mas não existia capricho Era um pessoal relaxado E por vezes Minha gente Eu entrava Em bairros Bem humildes E localidades Bem pobres Eu entrava Em casa de estuque Quem não sabe O que é casa de estuque É a famosa Casa de pau a pique Eu lembro Eu lembro que eu entrei Numa casa Próximo a mangueira Entre a mangueira E o rio vermelho Eu entrei Numa casa Que era meio que De sapeco Aberta com Folhas de coqueiro Folha de pindoba Para quem conhece Folha de pindoba E era assim Entrei naquela casa Muito pobre E não tinha pia Tinha lá Um vasilhame Que ocupava O espaço da pia Com uma borracha Amarrada Trazendo a água Para ficar no lugar Da torneira Mas deixa eu dizer Para os senhores O capricho Imperava naquela pobreza O chão de terra Batida Todo varrido A pia Daquelas pessoas Pobres Limpinha e cheirosa Sem uma louça Sem um prato Sem uma panela Ou seja Minha gente Capricho Por mais que a coisa Seja humilde Mas é preciso Ter capricho E Rio Bonito Nos governos Do prefeito Mandiocão Sempre teve Essa característica Do capricho E a impressão Que eu tenho É que o prefeito Perdeu Essa marca Que ele tinha Nesse quarto Mandato atual E a quantidade De reclamações Que eu recebo Sobre Espaços Que estão aí Abandonados Sobre espaços Que estão Deixados de lado É muito grande Quadras De esporte Áreas De lazer Bairros De baixo De mato Todo mundo reclamando A quantidade De fotos Que eu recebo É muito grande Os amigos Podem reparar Eu sempre posto Nas nossas mídias Os amigos Que acompanham Que seguem As minhas Mídias Me mandam Fotos Dos bairros Nas localidades E assim Minha gente Esse capricho Nesses dois anos E quatro meses Do prefeito Mandiocão Essa marca Que ele tinha Do capricho Ele não está conseguindo Implementar Nesse mandato Não sei O que está acontecendo Mas o capricho Que era uma marca Tradicional do prefeito Nós não estamos vendo E os bairros Estão aí Numa situação Muito 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 complicada E a questão Do entulho Da coleta De entulho A coleta De poda De resto De poda De árvore Resto de obra Essa então Aí está Um problema Assim muito sério Eu tenho feito Seguidas matérias Sobre isso A última grande reportagem Que eu fiz Sobre esse tema Foi lá Dentro de Lagoa Verde Naquele Entre o Basílio E o Rio dos Índios De dentro Ali Você pega ali A rua da Granja Aqui no Basílio Segue em frente Direto ali Você vai sair lá Em Praça Cruzeiro E estão Numa propriedade Lá dentro Bem afastada Eu encontrei Um espaço Que estava sendo preparado Para receber esse material Que a prefeitura Recolhe nas ruas O resto de etúlio Poda de árvore E minha gente Já existia uma proibição De que a prefeitura Colocasse esse material No antigo lixão Que funciona No Mato Frio Na estrada Que liga o Rio Vermelho A nova cidade Tem lá o antigo lixão E o Ministério Público Determinou Que a prefeitura Não jogasse mais Lixo naquele espaço E arrumasse um lugar Para essa Questão No descarte Bom A prefeitura Seguiu jogando lá Até que Teve uma fiscalização Do INEA Gente de meio ambiente E tal E deu-se um prazo Para a prefeitura Resolver isso E agora A prefeitura Começou Jogou um bocado De entulho Na lagoa Da fazenda De fulano Que o cara Estava querendo Aterrar a lagoa Não tinha como Jogou um bocado De entulho lá Denunciaram Parou Botou nesse lugar Lá que eu estou falando Entre Praça Cruzeiro Basílio Lá Nos fundos De rios índios Dentro Também deu problema Tendo que parar E agora Eu recebi imagens Dessa semana Notem aí O descalabro Para você Que está acompanhando O nosso programa Flávio Azevedo Minha gente Está sendo Descartado A poda De árvore E tal Esse material Está sendo Descartado Atrás da secretaria De meio ambiente Os caras Que tinham Que fiscalizar O descarte Irregular Estão Abrindo as portas Para que Dentro do seu espaço Aconteça O descarte Irregular Alguém Me ligou Recentemente Dizendo que Não É resto De É resto De poda De árvore Aquilo ali Depois com o tempo É Pessoal Vai contar outra Vai contar outra Não é assim Que funciona E Como cometante A esse tema Eu quero destacar Para os amigos Que o governo Do estado E o ministério Público A fiscalização Como um todo Tem atuado Nos municípios Está fechando O lixão Aí Em vários lugares E as informações Que nós temos É que aqui em Itaboraí O espaço ali Que recebe o lixo De Rio Bonito De Silvio Jardim De Itanguá De Itaboraí Das regiões aqui O lixão Que foi preparado Que foi preparado ali Na época Do governador Sérgio Cabral Acho até Que tem jogada Naquele negócio ali Ninguém vai me convencer Do contrário E aí Os lixões Nas cidades Foram fechados E todo mundo Leva lá Para aquele ateiro E está prestes A se fechar Também E aí Fica a grande pergunta Onde que Rio Bonito Vai jogar o seu lixo Se fechar aqui em Itaboraí Aliás É bem dispendiosa O translado Desse lixo De Rio Bonito Para Itaboraí Isso custa Segura as informações Que a gente tem Isso custa Cerca de Quase um milhão De reais Mês A prefeitura De Rio Bonito Eu acho curioso Também Um outro ponto Assim que Eu gosto sempre De destacar Se você tem gente Que ganha dinheiro Com lixo Por que que a prefeitura Que vive de pires na mão Dizendo que não tem Gana para nada Não pode utilizar Essa tecnologia De trabalhar com lixo E ganhar dinheiro Com esse Com esse material Para poder Trazer esse recurso Para ela A prefeitura Paga alguém Para ganhar dinheiro E olha só que coisa louca Isso Para para prestar atenção Nisso Juan Se liga nisso A prefeitura Paga um milhão De reais Para o cara Receber o seu lixo Esse cara Faz a compostagem Disso e tal Trabalha com É com reciclagem Ele acaba negociando Aquilo que ele recebe Vende para alguém O sujeito ganha duas vezes O sujeito ganha duas vezes Minha gente Ele recebe um milhão Porque ele está recebendo lixo É o pagamento da prefeitura E depois ele vende isso E ganha mais um milhão Olha que coisa de louco Então eu pago alguém Para ficar rico Para ficar milionário Por que que as prefeituras Não podem gerenciar isso Minha gente O que que está faltando aí Para os nossos prefeitos Valder em Tanguá Mandiocão em Rio Bonito Silênia lá em Silva e Jardim O Sadi Noel em Itaboraí O prefeito lá de Cachoeira O que que está faltando Para esse pessoal sentar E dialogar O Magalho Pera aí Eu estou pagando um milhão Para o sujeito Você acha que um sujeito Que trabalha no lixo Ele Ele está fazendo isso gratuitamente Porque ele é um sujeito Que tem Ideais Ideais e ecológicos O cara está ganhando dinheiro E aí ele ganha dinheiro Porque ele pega o lixo das cidades E ganha dinheiro Porque ele pega o lixo das cidades E transforma isso Em algum tipo de produto Que ele comercializa Por que as prefeituras Não podem fazer isso Por que a prefeitura Não pode ter esses equipamentos Não pode utilizar Essa ferramenta De ganhar dinheiro Vamos parar para pensar Minha gente Vai economizar um milhão por mês Que pode ser colocado Em investimento E ainda vai Negociar Aquele produto Que ela iria mandar Para alguém ganhar dinheiro Ela vai ganhar dinheiro Com isso Vai economizar E ainda arrumar Uma receita diferente Agora Tem que ter gestão Tem que ser um Político sério Para comandar isso Deixa eu mandar aqui Um abraço Para o Luiz Lima Acompanhando aqui O nosso trabalho Luiz Lima Hoje pela manhã Está participando conosco Aqui na entrevista Do vereador Beto Eu apelidei o Luiz Carinosamente Meu Luiz Com todo respeito Fica triste comigo Não De O revolucionário Que ele falou Que só uma revolução Está feito nesse negócio Obrigado Luiz Pela sua participação Aqui Parabéns pelo trabalho Ele está dizendo Observe a quantidade De políticos presos Principalmente aqui no estado Diz ele Coordenadores Coordenadores da criminalidade Em quase todos os esquemas Com prefeituras E afins Como em todas as vezes Estão se adaptando Ao novo esquema Tudo para Até que se organizem Criminosamente Outra vez Passando a ideia De serviços realizados Obrigação cumprida Infeliz realidade atual Diz aqui meu amigo Luiz Lima Revolução já Ele escreve aqui de novo Meu revolucionário amigo Luiz Lima Obrigado meu irmão Pela sua participação Aqui conosco Minha gente seguir em frente Então vamos ficar de olho Nesse descarte De resto De poda de árvore Na área do meio ambiente Ali na secretaria De meio ambiente Para trás da secretaria Num espaço próximo Ali onde funciona A sede da Pestalose Postei até Ainda pouco Postei nas minhas mídias Acho que foi No meu facebook pessoal Essas fotos Para os amigos Olharem Fotos que eu recebi De pessoas Aliás eu quero mandar Um grande beijo Um grande abraço Aqueles que eu chamo De meus correspondentes Porque eu não tenho como Estar em todo lugar Porque só papai do céu É onipresente Papai do céu É onisciente Ou seja Ele sabe tudo É onipresente Está em todo lugar E é onipotente Porque ele pode tudo Eu não tenho Nenhuma dessas Dessas atribuições Muito menos A onipresente Mas A gente consegue Ser onipresente Através dos nossos amigos Que seguem aí Minhas mídias Sempre estão ligados No Flávio Azevedo E a galera Me manda foto Me manda imagem Me manda vídeo Me marca nas postagens Eu quero agradecer Esse pessoal Que facilita O meu trabalho Nessa Nessa nossa Luta Por fiscalizar Aquilo que acontece Em nossa cidade De Rio Comido Então a gente falou aqui Da limpeza dos bairros Falamos aqui De meio ambiente E aí eu queria Entrar no tema Educação O tema Educação Pessoal Rapaz Que coisa Que coisa Essa questão Da educação E eu queria Falar especificamente Do transporte Do transporte Paciente Não Do transporte De alunos E aqui eu quero Dividir O transporte De alunos Da rede regular E o transporte De alunos Universitários E dar aqui Um destaque Uma coisa Que eu pensei Há pouco tempo Eu não lembrava disso Mas olha só A prefeitura Transporta A prefeitura De Rio Bonito Transporta Aproximadamente 1.300 universitários Para as cidades De São Gonçalo E Niterói Ou seja Eu estou mandando 1.300 Anota essa aí Juan Para você Que trabalha Na CDL Como O meu amigo Juan Atua na CDL Aqui em Itanguá Onde funciona O estúdio Do Colégio Notícias Junto com o meu amigo Felipe Flores Que é o presidente Da CDL Aqui em Itanguá E o estúdio Do Colégio Notícias Está implantado Em Itanguá Esse estúdio Que está me recebendo Está recebendo aqui O programa Flávio Azevedo Boa tarde Meu amigo Júlio Albernaz Crespo Acompanhando a gente Aqui também Se liga nessa Viajante A Prefeitura de Rio Bonito Transporta Cerca de 1 milhão De 1.300 estudantes Para a cidade De São Gonçalo E Niterói Ele está mandando 1.300 Potenciais Clientes Para a cidade De São Gonçalo E Niterói Além da faculdade Que o sujeito paga Lá em Niterói São Gonçalo Aí alguém vai dizer assim Para mim Não, mas tem aqueles Que não pagam nada Porque a faculdade É pública Beleza A faculdade é pública Mas tem a chopada Esse chopo é pago Ele tira xerox Ele vai numa papelaria lá Ele vai lanchar Ele não vai vir lanchar Em Rio Bonito Ele vai lanchar lá Em Niterói Tem a famosa Cantareira ali Com a cerveja da galera E o negócio todo ali Minha gente Eu não consigo entender Essa realidade Você tirar 1.300 Potenciais Consumidores Da sua cidade E levar esse cara Para consumir Em Niterói São Gonçalo Você está levando A clientela Que é a sua Para comprar Outro estabelecimento Vamos utilizar Um exemplo De Rio Bonito Supermercado Tinoco E agora O armazém Rio Que abriu aí No centro da cidade Imagine Que o supermercado Tinoco Vai colocar uma Kombi Na frente Do mercado Tinoco E dizer assim Vamos levar você Gratuitamente Para fazer compra No armazém Rio Você que é nosso cliente Olha só que legal Promoção Lá no mercado Tinoco Pensa nisso Minha gente Lá no supermercado Tinoco Promoção Você que veio fazer compras aqui Nós vamos levar você Gratuitamente Para fazer compra Lá no armazém Rio Pensa comigo Gente É o que acontece Com o transporte universitário Rio Bonito Eu pego 1.300 consumidores E levo Todos os dias Para São Gonçalo Em Niterói E gasto aí Cerca de 200 mil Por mês Só Com o transporte Universitário E agora Está uma correria danada Aí Porque Está faltando ônibus Já existe Seis ônibus Circulando E tem uma fila De 160 Universitários Aguardando espaço Que não cabe mais ninguém E tem gente aí Que tem Fies Que tem ProUni Que tem um programa de bolsa E que se o cara Não for estudar Ele perde Aquela Aquela matrícula gratuita Que ele conseguiu E esse sujeito Está tendo dificuldade Para estudar Ele tem que se deslocar E o que eu fico Mais assim Impressionado É que eu não vejo Nenhum esforço Por parte Do poder público De equacionar Essa questão Há 20 anos 20 anos Se discute Esse assunto Transporte universitário Em Rio Bonito E o que nós precisamos É Que alguém Use o cérebro Para resolver Esse tema Na nossa cidade Eu acho que Eu não consigo entender Como que O prefeito Não consegue pegar O seu telefone Ligar lá Para Para Agora é o que Agora é a Nenguera No meio tempo Para Plínio Leite Para Plínio Leite Para Estágio Sei lá Uma empresa de comunicação De educação Particular dessa E ligar para o cara Meu irmão Estou aqui em Rio Bonito Eu tenho 1.300 universitários Será que a gente Tem como fazer Aqui uma parceria Eu entro Com vocês junto disso Financie um pedaço Vê como é que a gente Pode fazer isso Eu não vejo Nenhum esforço Dos nossos prefeitos Para resolver isso Há 20 anos Que se discute Esse negócio De transporte Nós tínhamos Um ônibus universitário Os amigos vão lembrar Aquele azul e branco Era branco O ônibus Com uma faixa azul Escrito Transporte universitário Bastante tempo Foi aquele ônibus Que levou o pessoal Depois foi aquele azulão Que parecia O carro Do Fred Flistone Tinha cada um buraco Dentro desse tamanho assim Que a gente ia para a faculdade Ficava vendo O asfalto passando Era muito engraçado Eram dois Dois ou três Azulões desses Depois do azulão Depois do azulão O prefeito Mandiocão Em 2006 Comprou Três ônibus O que eu chamo A galera apelidou De Guaravita Porque ganhou Aquelas pinturas Da prefeitura Parecia realmente Um copo de Guaravita Ganhou o nome de Guaravita Esses ônibus E aí a prefeita Solange Em 2013 Quando assume a prefeitura Resolve Terceirizar Esse serviço Que é prestado Pela Pelo uma empresa Que é do mesmo proprietário Da São Geraldo A empresa lá de Saquarema E eles fazem Rio Lagos Alguma coisa Lagos É o nome da empresa Que faz o transporte Do transporte universitário São seis ônibus E a prefeitura Já fez o cálculo Precisa colocar mais dois Minha gente Daqui mais um tempo A prefeitura Vai ter uma frota maior Do que a da Rio Ita Para transportar Porque graças a Deus Os alunos estão se formando Estão conseguindo ir para a faculdade Estão conseguindo estudar Os pais aí Fazem um apeto Fazem uma vaquinha Para pagar a faculdade Dos filhos É E com isso O número só aumenta São cerca de mil e trezentos universitários Que saem de Rio Bonito Diariamente para São Gonçalo e Niterói Lá eles chupam picolé Lá eles vão no cinema Lá eles vão no teatro Lá eles lancham Lá eles almoçam Lá eles arrumam estágio Começam a vida profissional por lá E não Em Rio Bonito E aí a nossa cidade não desenvolve Porque eu não tenho atrativos Para manter esses profissionais De fisioterapia De educação física De jornalismo De comunicação De pedagogia Trabalhando na cidade E aí o cara faz os estágios Em Niterói Do Rio E etc E fica lá Então na verdade Eu estou investindo Por ano Uma média de De dois milhões e meio De reais Porque Vamos dizer que a conta Seja Seja duzentos mil por mês Não é isso tudo não Mas vamos fazer a conta Que eu sou ruim de matemática Para ficar mais fácil Vou fazer a conta aqui Duzentos mil por mês De transporte universitário Em doze meses A prefeitura vai ter pago Dois milhões e quatrocentos Então vamos dizer Vamos dizer que seria Dois milhões A prefeitura Ela simplesmente gasta Dois milhões e quatrocentos De reais Dois milhões A prefeitura gasta Dois milhões Por ano Para levar consumidores De Rio Bonito Para consumir em outro lugar É o mercado Tino Botando gente dentro da compra Para comprar no mercado Grande No mercado No armazém Rio É como se fosse O armazém Rio Pegasse sua clientela Botasse na Kombi Para comprar no diplomata É como se o mercado diplomata Em Rio Bonito Botasse sua clientela Na Kombi Para comprar no supermarketing E assim E assim Sucessivamente Não existe isso É uma clientela Potencial Poderia ficar em Rio Bonito Gastando 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 Consumindo Estudando E desenvolvendo aqui Porque esse cara Vai embora Boa parte dessas pessoas Não voltam Vão fortalecer O comércio O setor de prestação De serviço Em outras cidades Eu não vejo ninguém Pensando isso aqui Infelizmente Então essa é a realidade Do transporte universitário Que eu queria trazer Para os amigos E uma notícia Para você Uma notícia Para você Julho está chegando Vai ter Vestibular Novas matrículas Na rede privada E pública No ensino universitário E vai ter mais gente Nessa fila aí De 160 A fila vai aumentar Para os 190 180 Com certeza Vai ter gente Nessa fila aí De caloros inovados Que estarão ingressando No segundo semestre No ensino universitário Então assim É uma questão Que nós precisávamos Discutir Sobre isso E em relação Ao transporte De alunos Da rede regular É outra coisa Que me preocupa Bastante também Eu tenho recebido Inúmeras reclamações Do pessoal Do segundo distrito Sobretudo Ainda hoje Eu recebi Da localidade Do Bambu O Bambu É aquela localidade Simpática Entre Nova Cidade E Boa Esperança E uma mãe Que já vem há algum tempo Conversando comigo Flávio O ônibus não tem vindo A notícia que a diretora Nos dá É que o ônibus Está quebrado A diretora falou Para a gente levar As crianças E tem criança Andando a pé Uma hora Para conseguir chegar No colégio Porque o ônibus Quebrou A prefeitura De Rio Bonito Tem aproximadamente Nove ônibus Escolares Daquele amarelinho E o ônibus Está quebrado Alguns estão quebrados Eu recebi Uma reclamação Recentemente De uma mãe Que mora Em Rio Vermelho Um abraço Para os meus amigos De Rio Vermelho E essa mãe Diz que a criança Está perdendo Uma aula e meia Porque a criança Sai do Rio Vermelho Pega um ônibus Para ir para o colégio Municipal estudar Só que o ônibus Ele dá tanta volta Acatando alunos Passando pelos bairros Que quando ele chega Oito e meia Oito e vinte da manhã No colégio municipal As aulas já começaram Desde sete horas Sete e quinze Sete e meia Sei lá o que é E o garoto Está perdendo aula Na hora de vir embora A criança sai da escola Meio dia Meio dia e meio E chega em casa À uma e meia da tarde Porque o ônibus Também volta Fazendo o itinerário contrário A Flávio Ajuda a gente aí Flávio Porque o ônibus Que passa em Rio Vermelho E tal A mãe que me encontrou Lá no 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 Telefrutas Rio Bonito Outro dia Aliás eu quero aproveitar Para mandar um abraço Aqui para o meu amigo Leandro lá do Telefrutas Grande gerente Grandes preços Bons produtos Sempre nos acolhe Com muita atenção Lá do meu amigo Leandro Na Telefrutas Rio Bonito E aí eu estou aqui Trazendo essa questão Do transporte Regular De alunos Do ensino fundamental Do ensino infantil Porque As mães estão Encontrando problemas No segundo distrito As minhas amigas Que moram na Viçosa Em Três Coqueiros Nessas localidades Assim estão E o pessoal Que mora no Cajueiros Está sempre encontrando Problemas Para trazer suas crianças Para o colégio municipal Os ônibus estão Sempre quebrando Não tem E aí o aluno Fica ali esperando Porque se a mãe Soubesse que o ônibus Não ia aparecer Ela ia dar um jeito Ia voando Ia pé Saia de casa mais cedo Liga para o Uber Vai de bicicleta Vai de carrinho de mão Será? Vai de carroça Dá um jeito Mas o problema É que a criança Fica com o Deus de pau Em pé Lá no ponto do ônibus Lá no Cajueiro Lá no Bambu Esperando para ir para a escola E o ônibus não aparece Passou 10 minutos 15 minutos A escola está distante Meia hora a pé Até você chega lá Meu irmão Caminhando Às vezes a mãe Já foi para o trabalho A criança está ali Sob a supervisão De um parente De um irmão mais velho Esperando o ônibus Então isso tem trazido Uma série de transtornos Às famílias De um unitense E eu quero deixar aqui O programa Flávio Azevedo Que deixar aqui Um apelo Ao poder público Sobre essa questão O prefeito Mandiocão Precisa se sentar E pensar Não só a questão Do transporte universitário E aí Um amigo meu Estava comentando comigo Que Flávio Ajuda a gente Fazer uma campanha Para colocar Mais ônibus universitários Eu falei Não, não vou fazer não Vou ajudar não Se você quiser me convidar Para fazermos uma campanha Para termos uma universidade Em Rio Bonito Conta comigo Porque não dá Não dá mais Para fazer campanha No tempo que era dois ônibus A gente fazia um ônibus só A gente fazia campanha Pelo transporte universitário Minha gente Com mil e trezentos alunos Saindo da cidade Para Niterói São Gonçalo Em seis ônibus E com uma fila de espera De cento e sessenta estudantes Desculpa Não dá para ficar fazendo Campanha Pelo transporte universitário A nossa campanha Tem que ser por uma universidade Em Rio Bonito Por uma faculdade Aqui em Rio Bonito Para a gente conseguir Abraçar esses alunos E ainda atender A clientela De cidades vizinhas Que podem vir estudar Em Rio Bonito Porque vai ficar mais perto Isso é tão simples E tão óbvio Agora Para isso acontecer Precisa se tornar Uma política pública Uma política pública Uma vontade Do prefeito Do prefeito Do seu grupo Do seu grupo De trabalho Para isso É preciso ter gestão Na hora de gerenciar o município Hoje eu estava entrevistando O presidente da Câmara De Rio Bonito Vereador Humberto E ele falava O nosso estúdio do Conlete Notícias Porque ele vai acabar Porque ele vai acabar quebrando a empresa Se ele botar Um volume de funcionários Maior do que ele Precisa para atuar Prefeitura É a mesma coisa Então a gente tem que entender Às vezes quando você conversa Com um pai Com uma mãe Com uma pessoa O cara diz assim Rapaz, minha filha Fez fisioterapia Está parada lá em casa Eu falei com o prefeito Ele não botou Rapaz E que maldade Né rapaz Podia ter colocado Será que podia Será que tem vaga Para fisioterapeuta lá Será que tem vaga Para dentista Será que tem vaga Para enfermeiro Será que tem vaga Para assistente social Para psicólogo Seu filho acabou de formar Gente boa Precisa trabalhar Eu sei Mas será que tem vaga Se não tem vaga Como é que vai colocar Só que no nosso Imaginário A gente pensa Que a prefeitura É aquele coração De mãe Que sempre cabe Mais um Pessoal Alto lado Não é por aí Né A prefeitura Não é um coração De mãe Eu lembro que Meu pai contava Que meu avô Teve Meus avós Né Meus avós Tiveram nove filhos Ainda adotaram Lá mais uns dois Minha família pobre Ali que morava No sítio do lado Que não tinha condição Trava para cá Era um total De onze Doze E Tocavam com tranquilidade Né É gente Desculpa Mas A A prefeitura Não pode ser assim Né A prefeitura Não é ali Um Não pode atuar Nessa lógica Do Sempre cabe Mais um Não Aqui é igual Coração de mãe Cabe mais um Não é assim não A prefeitura tem um Ou não deveria ser E se nós estamos trabalhando Para termos um prefeito Que olhe a prefeitura É Com o olhar de gestor De administrador Nós Quando votamos E quando olhamos Para aquele prédio Temos que olhar Para aquele prédio Como quem olha Para uma empresa E não Como uma salvação Para o problema Do meu desemprego Da minha dificuldade E não é por aí Né Não é por aí A prefeitura Ela tem serviços públicos De acolhimento Né Serviços assistenciais E tal Mas Uma coisa É assistência Outra coisa É o assistencialismo São coisas diferentes E talvez seja por isso Que a cidade não cresce E que a gente repete Tanto voto Nas mesmas pessoas As coisas não desenvolvem É um círculo vicioso Então eu concordo Com o vereador Quando ele fala Que a cidade precisa De gestores Mas eu penso Que o eleitor Também precisa olhar Por esse Por esse Por esse prisma Entender Que a prefeitura É uma empresa Eu só vou votar Em alguém Que tem perfil de gestor Quando eu entender Que a prefeitura É uma empresa Quando eu entender Que a câmara municipal É uma empresa Quando eu entender Que aquela empresa Ela tem pessoas Que trabalham ali Para que aquela empresa Funcione E não vai ser Um cabide de emprego É uma questão Que nós precisamos Também mudar Em questões culturais Porque o político Preguiçoso Que não trabalha E quando ele Ganha um cargo público Ele leva Toda a sua comitiva Ali para dentro Todos os seus Puxa-sacos E apaniguados Essa é uma prática Essa é uma prática Nossa brasileira Que precisa Ser removida Do nosso imaginário Mas isso acontece O político Quando leva Aquela camarilha Toda lá para dentro Da câmara Da prefeitura Porque isso É um costume Nosso Nosso Brasileiro E aí o cara Arrumou aquele espaço Lá e ele leva O pessoal dele Como se estivesse Indo para um churrasco Como se estivesse Indo para um aniversário Já tem aquele cara Que você convida Para um churrasco Na sua casa E ele chega trazendo Cinco colegas Que comem mais do que ele É doutor Você faz a conta Olha eu vou fazer Um churrasco aqui Vou comprar aqui Cinco, seis Quilos de carne Mais aqui Um quilo de Asa E mais aqui Um quilo e meio De linguiça Para poder Fazer um churrasco aqui Eu vou convidar Juan Priscila Manuel Antônio Joaquim E você faz uma conta De cinco pessoas Que vão vir Com as esposas E as crianças E aí tem um cara Você fez o cálculo De dez pessoas Com as crianças E tem um cara Que traz A mãe A avó A tia O cunhado A cunhada O namorado Da filha E aqueles dez Se transformam em vinte Todo mundo vai comer? Vai Só que pode faltar E aí você pensou Na cerveja Não, eu vou comprar Duas caixas de cerveja Porque eu acho Que é suficiente E aí meu irmão Diante desse cenário Todas as duas caixas De cerveja Não dá nem pro início Minha gente Tem pessoas Que olham A coisa pública Assim E quando você Ganha pra vereador Você ganha pra prefeito Aquilo ali não é um churrasco Onde você vai levar Todo mundo Não Tem cargos Que são ocupados Já tem funções E quando você Ocupou as funções Não dá pra botar Mais ninguém Não dá pra ficar Dando jeitinho E quando dá jeitinho Acontece isso Que a gente tá vendo Que meu amigo Luiz Lima Falou ainda há pouco Ali O cara vai preso Tem gente que vai preso Por quê? Porque tenta forçar A barra E você não consegue Administrar a cidade Meu amigo Joelson Cassim Passando por aqui Boa tarde meu irmão Abraço pra você Então minha gente O programa Flávio Azevedo Agora São 4 horas e 29 minutinhos Aqui no reloginho Do programa Flávio Azevedo Do estúdio do Com Leste Notícias Quero agradecer você Que esteve aqui me acompanhando Deixa eu embora A gente precisa ir Infelizmente a gente tem que ir Agradecer os amigos Que deixaram o comentário Agradecer os amigos Que estão nos acompanhando Agradecer os amigos Que compartilharam aí O nosso O nosso vídeo de hoje Do programa Flávio Azevedo Aqui direto do estúdio Do Com Leste Notícias E aí Lembrando pra você Que esse estúdio Tá sendo preparado Como um trabalho Embrionário Pra nossa TV Com Leste Que vai ser preparada Pros amigos Que estão sempre aí Nos prestigiando Fiquem atentos A esse A esse nosso A esse A esse nosso Projeto Que é pra levar Notícia E informação Pra você Que está sempre ligado Aí nos nossos Nos nossos programas Aqui nas nossas Transmissões Nossas entrevistas E o programa Flávio Azevedo Desse dia 5 de Abril de 2019 Vai ficando por aqui Agradecendo o seu carinho Sua companhia Minha gente Um beijo grande No coração Deixa eu lembrar Pra você Que no mês de maio Só pra gente finalizar aqui Mês de maio Nós teremos Nós teremos o A Expo Noivas A Expo Noivas É um evento Que vai acontecer Lá no Prime Hall Prime Hall É o duplo salão de festas Que nós temos em Rio Bonito Lá na Bela Visca Comandado pelo Alan Pela Verinha Meus amigos Saudações tricolores Pra eles E o Prime Hall Vai receber esse evento No mês de maio Eu já estou divulgando Nas minhas mídias Esse evento bacana Que nós teremos lá E você está convidado A participar Lá no Prime Hall É Da Expo Noivas Vai ser um fim de semana Um sábado e domingo É Com uma Você que vai casar Minha amiga Priscila Que está aí Preparando pra Como é o nome do rapaz? Jovani Jovani, né Minha amiga Priscila Que está preparando Pra enforcar o Jovani Fica de olho Porque nós teremos lá No Prime Hall Em Rio Bonito A Expo Noivas E com todo mundo Que trabalha Vai ter representantes Do setor de buffet Representantes do setor De fotografia De filmagens Vestidos de noiva As roupas masculinas Terno E tal Essa coisa toda Está sendo preparado Com muito carinho A minha amiga Verinha Preparando lá Que é dona do espaço Juntamente com a Ana A Ana Lemos Que é esposa do Magno Buffet Está preparando lá Esse evento bem bacana Então fica ligado Que nós teremos Lá no Prime Hall A Expo Noivas Mês de maio A gente vai divulgando Aí pra você Que está sempre Ligado na nossa programação E a gente vai dar a data Eu vou colocar Nos próximos dias Aí Na nossa Na nossa mídia A data De quando vai ser Eles ainda não Estão revelando a data Estão apenas informando Que nós teremos em maio Esse evento E lembrar pra você Muita gente que me encontra E fala do treinão Treinão é aquela caminhada Coinda pra alguns Caminhadas pra outros O pessoal sempre me encontra E fala Flávio Quando que vai ser O próximo treinão Eu posso ir Estou gordinho E tal Posso ir Meu irmão Treinão é pra todo mundo Tá minha gente Pra você que está fora do peso Pra você que é Já é corredor Já é atleta É pra todos O treinão consegue abraçar todos E o próximo será No dia 28 Aliás é o aniversário De três anos do treinão Deixa eu mandar aqui um abraço Pro Paulinho Pro Anderson Barreto Pra Drica Pra galera toda Flaviano O meu amigo Leandro Filho do Luiz Muniz Que participam ali Da coordenação Abraço pra todos E o treinão completa Em abril agora Três anos de atividade Estimulando a galera A praticar o desporto Falando em desporto Quero cumprimentar Rapaziada do kickboxer Em Rio Bonito Que foram A Taça Guanabara De kickboxer No Ita 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 Voltaram Com muitas medalhas Voltaram Com muitas conquistas Conquistaram O terceiro lugar Por equipes E lembrar Que em maio Nós teremos Em Rio Bonito Num fim de semana Vou até conversar Aqui com o meu amigo Juan Como é que a gente pode Fazer pra de repente Transmitir esse evento Em algum momento Pelo nosso canal Com o Leste Nós teremos A Taça José Antônio Ferreira Machado De kickboxer Que é seletiva Para o campeonato brasileiro Vai acontecer No Rio Bonito Atlético Clube No ginásio Antônio Figueiredo Dois dias de evento Fiquem muito atentos Porque vai ser bem bacana Você que é de Rio Bonito Que fala assim É, mas Rio Bonito Não tem nada Mas quando tem também A gente não vai prestigiar Isso é uma coisa Que a gente precisa Destacar também É, então parabéns ao Ronaldo Parabéns a toda rapaziada Do kickboxer E fecho aqui Mandando um abraço Para a galera Do Banco de Sangue De Rio Bonito Completando ontem 25 anos De funcionamento Com todas as dificuldades Que às vezes acontecem ali Mas prestando um serviço Extremamente importante Para a nossa cidade Para a nossa região O Banco de Sangue De Rio Bonito Dali sai sangue Para as unidades de saúde De Silvio Jardim Unidade de saúde de Tanguá De Itaboraí De Maricá De várias cidades Da nossa região E até para o Hemorrio Às vezes o negócio lá Está preto Vem aqui em Rio Bonito Buscar a ajuda Do nosso banco de sangue Deixa eu mandar aqui Um abraço para Tamara Mendes Que diz aqui o seguinte Queria saber Se as autoridades Já deram uma olhada Nas ruas Da Serra do Sambê Meu bairro querido Onde eu nasci Tamara E onde moro Tem uma rua aqui Na igreja A igreja do perdão Que está um horror Onde é a igreja do perdão Tamara? Exatamente Me localiza Eu preciso ir lá Nessa igreja do perdão Porque De vez em quando A gente através do jornalismo Dá uma pancada em alguém Aí Precisa ser perdoado Onde exatamente É a igreja do perdão Aí na Serra do Sambê A Serra do Sambê Cresceu muito Antigamente a gente tinha Só a José Miranda da Mota Agora cresceu Subiu mais um pouco A Pedro Alves Cabral Para a esquerda A Marcionilho Freire Para a direita E lá para cima também Cresceu bastante A nossa querida Serra do Sambê É um dos maiores bairros De Rio Bonito hoje Mas cresceu aí Meio que desordenado Com problemas como esse aí Que a Tamara Está nos colocando Um abraço aí Para você Tamara E ela está dizendo aqui Que ama o meu trabalho Ô Tamara Obrigado pelo seu carinho Meu amigo Isaac Alves Grande abraço para você Meu irmão Grande camarada É preciso abordar Um tema importante Poluição sonora Excelente colocação Isaac Carros velhos Barulhetos Motos barulhetos Motos de competição Barulhetos Que tiram o sossego E a paz De quem quer silêncio Aliás Eu quero aproveitar aqui Isaac Já que você tocou Nesse assunto Estava fechando o programa Mas cabe Cabe aqui um rodapé No final do nosso programa Sobre essa questão Foi bom você ter lembrado disso Da poluição sonora Eu quero cumprimentar O vereador Humberto Guarda Luiz Humberto Pimenta Nosso representante Lá de Lavras Que na última terça-feira Trouxe uma Indicação ao prefeito Sobre essa questão Do barulho das motos E Há duas semanas atrás Eu recebi Do meu amigo E desculpe a redundância Para poder incentivar Então há cerca De duas semanas Eu recebi Do meu amigo Fabinho Do meu amigo e primo Fábio Fernando Um vídeo Mostrando O barulho das motos No centro da cidade Ele é morador Ali do centro Esses dias Eu estava No churros da tia Da minha amiga Patrícia Aliás um abraço Para a Patrícia E dizer para os amigos Que quer comer Um churros gostoso Lá da minha amiga Patrícia Ali da galera Do centro da cidade Ali da gastronomia Noturna da rua Ali é todo mundo Nota 10 O Cassiano O Dudu O Dudu Meu amigo Cabeludo Um abraço Para essa moçada toda São bem bacanas E produzem Um negócio Bem saboroso Meu amigo Samuel Lá com sua Tapioca E os demais comerciantes Ali da noite E eu estava Aliás eu estava conversando Com Patrícia Eu não consegui conversar Com Patrícia Tal era a barulhada Que as motos Estavam fazendo Ali na Praça Conceica Portela Um grupo de 6, 7, 8 meninos Num tal de estourar O cano de descarga E não sei o que E tem uma galera Que aí eu vi os comentários No Facebook Parece que isso é Uma prática esportiva Eu não conhecia Eu não sabia Que fazer barulho agora Era prática esportiva O outro lá Disse que é uma arte Bom Depois que mijar Na cabeça do outro Virou arte Agora a gente viu No carnaval A polêmica que deu Tudo agora é arte Ontem eu recebi Um vídeo De umas meninas Numa Acho que numa escola No Sergipe Uma faculdade no Sergipe Uma universidade pública A quadra Cheia d'água Elas de biquíni Aí vinham Correndo E deslizavam Igual de quando A criança fazia No banheiro Disse que aquilo Também é uma manifestação Não sei que diabo De manifestação é essa É uma loucura Hoje que estou virando arte Estou virando manifestação Mas Disse que essa barulhada aí Isaac Das motos É uma arte O pessoal Eu vi lá Até o menino colocando Arruma uma área Para a gente fazer O nosso barulho Tem que arrumar Um lugar bem longe Para os caras Fazer o barulho A arte deles Porque ninguém Merece aquela arte ali Bom O vereador Humberto Humberto Guarda Apresentou Então uma indicação Ao prefeito Pedindo providências Em relação A questão Da barulhada No centro da cidade Nós temos No centro de Rio Bonito Na rua E próximo ao motorista Futebol Na rua do motorista Futebol Clube Major Bezerra Gavalcante E na Avenida Na Avenida 7 de Maio Nós temos duas casas De idosos Ali na Major Bezerra Gavalcante É o Lar Maria de Nazaré Vários vovozinhos E tal E lá na 7 de Maio A casa São de 100 de Paulo Idosos Que são pessoas doentes Que precisam ter E de vez em quando Os cuidadores ali Daqueles espaços Fala para mim Que passam motos E carros Barulhentos Por lá Que deixem os vovozinhos Com a pressão alta Então É preciso olhar sim Essa questão Que está sendo apontada Aqui pelo nosso amigo Nosso amigo Isaac Deixa eu mandar aqui Um abraço Para o Ervane Santos Boa tarde meu amigo Está dizendo aqui Que a União faz a força Ervane Que me revelou Que está pensando Em ser candidato A vereador Aqui em Tanguá Bacana Parabéns Ervane É isso aí meu irmão Tem que aprender Como é que funciona Lá a casa Para não chegar vendido Também Porque tem um pessoal Que se candidata a vereador Ganha a eleição Depois não sabe o que fazer Porque senta lá Na condição de vereador Cuidado para não Acabar fazendo promessa Que se você virar vereador Você não vai conseguir cumprir Muito cuidado E um beijo grande Aqui para minha amiga Solange Moreira Também Acompanhando a gente aqui Agradecer Isaac Muito obrigado Pela sua interferência Assunto bacana Essa questão do silêncio Do sossego Obrigado aqui Pela sua sugestão Minha gente Eu quero mais uma vez Conduzir aqui Se alguém quiser fazer uma pergunta Pode fazer Se a gente puder responder A gente responde Mas eu quero agradecer Os amigos Que estão aí Nos prestigiando Nos acompanhando Ligados no programa Flávio Azevedo Hoje Excepcionalmente Acontecendo aqui Nos estúdios Do Com Leste Notícias E daqui a pouco A gente sobe O nosso programa Também para o meu canal No Youtube Para a galera Poder acompanhar A entrevista Que eu fiz hoje Pela manhã Pelo canal Com Leste Como vereador Presidente da Câmara De Rio Bonito Já está à sua disposição No nosso canal No Youtube Obrigado aos amigos Então é isso Valeu gente Abraço grande Beijo no coração Lembrando aqui De parceiros nossos Do programa Flávio Azevedo Da Dicenza Em Rio Bonito Lá próximo ao restaurante Tatuí Final da rua 15 de novembro Indo para a cidade nova Nova loja De material de construção Com um monte de promoção Preços bacanas para você A Expo Noiva Que vem aí Vai ser realizada Em maio Deixa eu lembrar para você Que tem evento Tem festas Loja de festas Em nossa cidade De Rio Bonito E hoje oferecendo Uma aula Essa hora aqui Faltando 20 minutos Para as 5 da tarde A minha amiga Maristela Já deve ter encerrado Os trabalhos lá Mas nós teremos Mais duas aulas Lá na Brasil Festas Em Manilha Em Itaboraí E na Tenha Vendo Tem festas Não ia para o ar Mas hoje Estamos aqui E lembrando aqui Para os nossos parceiros Para os nossos parceiros Porque a Rio Itaboraí É uma empresa É uma empresa É uma empresa ligada Vão ficar Essas empresas Bom que a gente E ainda está Governador do estado Ou deputado do estado Aí você vai conseguir Ter uma força E ter uma força importante Vamos lá Vamos lá minha gente Pois é Vão tirar a linha Vão colocar a linha Vão fazer a bagunça Que tiverem que fazer Mas prefeito e vereador Não resolve isso Quem resolve É governador É deputado Estadual Que resolve isso Prefeito e vereador O máximo que pode fazer É a mesma coisa Que eu faço como jornalista Pedir, cobrar, criticar, reclamar E você como usuário Pedir, cobrar, reclamar É o máximo Que a gente pode fazer Nessa situação aí O prefeito Valder O prefeito Mandiocão O prefeito Sadi Noel E os vereadores Estão na mesma cadeira que a gente Só podem pedir e reclamar Nada mais Não tem ação para fazer A não ser que o governo do estado Queira fazer Essa intervenção Na prestação de serviços Dessa empresa Que nos presta Concordo Péssimos serviços aqui Minha gente Obrigado pelo carinho Abraço grande Beijo no coração Deixa eu ir embora Porque daqui a dia Já ia a despedida Umas três vezes aqui E não consigo ir E por que não temos Outras empresas de ônibus Em Rio Bonito, Flávio Também por uma atribuição Do governo do estado O Isaac Se for Se você estiver falando Do transporte É estadual Interesse lá Do governo do estado E se for na questão Do transporte municipal Aí sim É uma questão Do prefeito E essa lógica aí Meu amigo Isaac Do transporte municipal Nós temos uma concorrente Para São Geraldo Depende também Da população Se organizar E fazer as devidas Cobranças Juntar Se reunir Não é Manifestação Marreta Marreta não Eu estou falando De se organizar Em associação De moradores Instituições Ocupar Os espaços públicos Nós temos conselhos Aí Agenda 21 Uma série de instrumentos Que a democracia oferece Que a população Não participa E a gente precisa ser Mais participativo Para buscar Essas questões De maneira organizada De maneira Colegiada É assim que a gente Resolve os problemas Não é cultural No Brasil isso Aqui no Brasil A gente transfere A responsabilidade E vai dormir Porque fulano Vai resolver Mas não é bem assim Que as coisas Mas é uma longa conversa Que se a gente for Esticar nisso aqui Agora eu não consigo ir embora A gente vai ficar Até meia noite por aqui Minha gente Abraço grande Beijo no seu coração Muito obrigado Pelo carinho 5 de abril de 2019 Programa Flávio Azevedo Aqui no estúdio Do Com Leste Notícias Para você que está ligado Aí no nosso programa Valeu gente Abraço grande Obrigado pela companhia Que você nos deu Até aqui Valeu